Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para passarmos já ao primeiro tema que, inevitavelmente, tem de ser o tema do momento, isto é, o assalto à democracia europeia protagonizado por uma questão de corrupção que tem a ver com o Catar, numa altura em que o Catar ainda continua a ser o organizador do campeonato do mundo de futebol, portanto, as coisas continuam ligadas por essa via. Embaixador, como é que viu esta questão toda? O Parlamento Europeu, a Presidente do Parlamento Europeu, disse exatamente isto, que era um assalto à democracia europeia, talvez em Portugal e nos países do Sul, onde o impacto da corrupção tem sido mais constante, normalmente a ideia seja um bocadinho excessiva, parece ser um bocadinho excessiva, mas não para o centro da Europa. Como é que está a ver toda esta questão? Esta questão põe em causa, de certa maneira, a legitimidade das instituições europeias e a credibilidade das instituições europeias perante os seus cidadãos, perante aqueles que votam para essas instituições. Afinal, chega-se à conclusão, que já se suspeitava, que dentro daqueles que são eleitos para as instituições europeias, neste caso o Parlamento Europeu, há pessoas que são, digamos, facilmente apanhadas em teias de recorrupção, que têm essencialmente a ver com a promoção de interesses exteriores à União, dentro da União. Presume-se que em processo legislativo, na própria promoção da imagem de determinados países. Nós sabíamos, no passado, eu vou dizer isto com todo o cuidado, mas sem economizar palavras, nós sabíamos, no passado, que há deputados ao Parlamento Europeu, de todos os setores políticos, que permanentemente fazem proselitismo sobre países estrangeiros. Às vezes por boas razões, outras vezes por más razões. Mas sempre sem uma razão legítima, é isso que quer dizer, não é? Não, António, não é só uma razão legítima. Há uma... A União Europeia vive permanentemente numa relação internacional, e o Parlamento Europeu, particularmente a partir do momento em que tem mais poderes, e em que tem vindo a crescer os seus poderes, tornou-se uma área apetecível para interesses exteriores. Eu, quando digo interesses exteriores, não estou a ver apenas a natureza económica. Estes não são. O Catar não precisa de comprar acordos internacionais para facilitar a sua vida. Mas outros países precisarão. E outros países precisarão, e alguns deles até serão democracias, e alguns deles até serão países amigos. Eu quero com isto dizer que há países amigos, países tradicionalmente amigos da Europa, países com os quais a Europa tem relações privilegiadas, que têm lobbies internos dentro do Parlamento Europeu em seu favor. E, meiau, António, mas são legítimos ou são ilegítimos? Eu não sei se o serem ideologicamente de proximidade, terem ideologicamente uma proximidade, os torna mais legítimos ou menos ilegítimos. Eu devo confessar que não gosto muito de ver figuras que representam o Parlamento Europeu, que foram eleitas por nós, Europa, a serem capturáveis por razões até ideológicas, neste caso é por razões materiais, de conta bancária, por interesses estrangeiros. E sempre me repugnou isso, devo dizer, nos anos em que passei por lá e passei muitos anos na vida comunitária. Estes grupos de amizade, estes grupos de promoção de interesses, são sempre coisas que a mim me chocaram, pela simples razão de que isto, de certa maneira, retira uma independência à leitura que a Europa faz do mundo exterior. Este caso é um caso muito específico. O Qatar é um país, como nós já falámos aqui vários dias, que vive numa tentativa de promoção da sua imagem internacional. É um país muito pequeno no quadro do Conselho da Cooperação do Golfo, é um dos seis países do Golfo, tem uma conflitualidade, digamos, mais recente com a Arábia Saudita, que é o grande país da área e é a grande figura tutelar dos países do Golfo. E o Qatar tomou iniciativas no plano internacional, apoio ao Hamas, mas também fórmulas de atuação, por exemplo, na relação com o Irão, etc., que, de certa maneira, o dissociavam da Arábia Saudita e, por isso mesmo, esteve numa espécie de quarentena, cerca de dois anos, por pressão da Arábia Saudita. O Qatar tem muito dinheiro, tem o dinheiro do gás e, mais do que isso, o Qatar tornou-se, nas últimas semanas, o objeto do interesse da União Europeia, pela simples razão de que era a maneira de fugir ao petróleo russo e ao gás russo. E, neste caso, ao gás russo. E, de repente, o Qatar passou a ser um menino bonito das instituições internacionais e dos países ocidentais. Só que o Qatar é o que é? É uma ditadura, é um pequeno principado, mas é uma ditadura, e tem uma agenda externa complicada de proeminência. Agora, meteu nessa agenda externa alguns deputados europeus e não só, aparentemente, também assistentes, etc. E pagou-lhes para isso, pagou-lhes muito dinheiro. Felizmente que a máquina europeia, e eu acho que isto foi muito importante, foi capaz de detectar a tempo este caso. Como este, deverá haver outros que a máquina não detectam. Mas os mecanismos de controlo dos lobbies dentro do Parlamento Europeu estavam atentos. E é importante que estas pessoas sejam detidas, que sejam julgadas, que sejam presas, para funcionarem também como um exemplo relativamente àquilo que são instituições de natureza democrática, cuja legitimidade nós temos procurado reforçar com os tratados europeus, com o aumento de poderes do Parlamento Europeu, e esperávamos que estas pessoas fossem imunes a esse tipo de pressão financeira. portanto, é um bom exemplo, esperemos que não funcione em detrimento da Europa, esperemos que funcione em favor de um esforço de maior legitimidade e atenção e escrutínio e transparência das instituições europeias. Para já funcionou pelo menos em favor do riso de Vítor Orbán, que mal se soube deste caso, veio imediatamente comentar que de facto quando a União Europeia e o Parlamento Europeu se queixam dos níveis de corrupção na Hungria, afinal de contas, diz Vítor Orbán, rindo-se gostosamente, acabaram por ser apanhados na mesma teia. Orbán está numa União Europeia cujos princípios e separação de poderes ele próprio rejeita, tentando aproveitar aquilo que pode dentro dessa União Europeia, percebendo embora que, olhando para o mapa, basta olhar para o mapa europeu, se a Hungria saísse da União Europeia e tendo atenção que não é nenhuma Suíça, acabaria por ter uma situação muito difícil na sua vida e no seu futuro. Portanto, Orbán está a esticar a corda dentro da União Europeia, percebendo que a União Europeia precisa dele para a unanimidade requerida para determinado tipo de movimento e ao mesmo tempo protege a singularidade do seu regime e as suas idiosincracias, o ataque aos tribunais, o ataque aos mídia, um conjunto de ações de natureza restritiva relativamente aos direitos humanos, usa isto como um belo pretexto e, de facto, em tudo aquilo que a democracia interna da União Europeia puder ser, digamos, acusada, tudo aquilo que ela puder ser acusada, isto funciona em favor das pessoas que não gostam dela. Mas já agora, António, havia uma velha frase que eu ouvia nos meus tempos da União Europeia que se dizia a propósito da sua falta de democraticidade e dizia-se às vezes se a União Europeia tentasse entrar para a União Europeia não conseguia porque as instituições europeias não são suficientemente democráticas para ela ser membro da União Europeia. Mesmo assim suponho que é capaz de estar confortável com uma forma célere e aparentemente sem olhar a outros interesses de uma forma como a União está a resolver esta questão. Estou e acho que a Presidente do Parlamento Europeu muito rapidamente saiu a terreiro. Acho que é importante digamos evitar... Peço desculpa por interromper. Talvez a Comissão Europeia não tivesse demonstrado o mesmo à vontade para lidar com a questão. Não lhe pareceu? António, a Comissão Europeia isto é como um Estado. A Comissão Europeia é um outro poder e portanto também não pode estar a emiscuir-se se fala muito estar-se a emiscuir numa instância diversa. A União Europeia repara que a Comissão Europeia nasce-se do Parlamento Europeu. É o Parlamento Europeu quem depois de escolhidas as pessoas pelos vários Estados-membros é ele quem no fundo lhe dá a legitimidade. Portanto a Comissão está dependente do Parlamento. A Comissão também não pode digamos mesmo o Conselho o Conselho de Ministros os Estados-membros não pode não se devem meter muito nisto. Isto é um assunto do Parlamento Europeu deve ser resolvido pelo Parlamento Europeu espero que seja um bom pretexto para aumentar as regras de transparência interna dentro do Parlamento Europeu porque vou-lhe dizer uma coisa os lobbies funcionam dentro do Parlamento Europeu e nós sabemos que há regras para os lobbies hoje em dia da União Europeia como funciona aliás junto da Comissão e os lobbies são legítimos os lobbies de representação de interesses de explicitação de interesses de vários setores sindicais empresariais ambientais ONGs etc são legítimos o que tem é que ser muito transparentes e ser sujeitos a regras provavelmente elas não serão suficientes mas foram pelo menos digamos suficientemente eficazes para detectarem este caso e este caso pode servir de um belo exemplo para sanear as instituições europeias e em particular sanear o Parlamento Europeu claro muito bem vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje voltamos já de seguida com o segundo tema até lá bem vindos à segunda parte de Arte da Guerra desta vez para pedirmos o pessoal embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que observou a tentativa de golpe de Estado na Alemanha na semana passada tudo aquilo pareceu um pouco extravagante nomeadamente vindo da Alemanha mas por outro lado também nos esquecemos esquecemos muitas vezes que na Alemanha acontecem as coisas mais inesperadas deste ponto de vista nomeadamente do lado da extrema esquerda tanto como do lado da extrema direita aparentemente a tentativa de golpe foi desta vez do lado da extrema direita como é que observou todos toda esta situação embaixador A Alemanha depois da segunda guerra mundial preocupou-se essencialmente até porque não existia digamos como Estado existiu como Estado ao nível da criação das zonas de influência americana francesa inglesa e só muito mais tarde com a possibilidade de se criar RFA e a seguir com a unificação alemã depois do fim da guerra fria a Alemanha viveu no início e desde o princípio com uma preocupação essencial que era a luta contra o comunismo e inclusivamente da própria Constituição alemã isso estava expresso não quer dizer que isto absolvesse minimamente o nazismo mas de certa maneira ficou residualmente eu não diria absolvido mas há setores de extrema direita que se mantiveram na Alemanha no pós-nazismo que nunca foram objeto de uma perseguição tão forte particularmente aqueles que não estavam ouvidos nos crimes do nazismo do que aquilo que cheirava a comunismo tendo em conta que o comunismo era aquilo que dividia a Alemanha portanto pelo meio da Alemanha passava a fronteira da guerra fria e portanto houve sempre particularmente com laivos nacionalistas e saudosistas movimentos de extrema direita na Alemanha em particular na zona sul Baden-Butenberg na Baviera houve sempre houve um famoso movimento que nunca chegou a ter expressão nacional porque nunca conseguiu passar o limiar dos 5% que era importante para entrar para o Bundestag mas chegou a estar em alguns governos de estados que era o NPD era uma coisa dos anos 70 entre os anos 60 e 70 o NPD depois desapareceu e agora mais recentemente nós tivemos aquilo que era a AFD alternativa para a Alemanha que era um movimento também de extrema direita e reconhecidamente de extrema direita que são identificáveis porquê? por uma agenda normalmente antissemita com uma linguagem de violência de desculpabilização do passado de procura de buscar alguns elementos nacionalistas federadores de uma glória anterior descobriu-se agora mas que desta vez tem assento no parlamento europeu no parlamento alemão exatamente a AFD teve assento e com uma força significativa aliás força significativa no entanto que nestas últimas eleições digamos não subiu tanto quanto se estava à espera certo e a resistência dos partidos tradicionais foi maior do que aquilo que se esperava esperava-se que a AFD tivesse uma grande expressão este caso é um caso estranho nós sabemos que os serviços secretos alemães são muito eficazes quer na parte exterior quer na sua política na parte exterior quer interior foram montados foram montados pelos americanos no final da segunda guerra mundial e tem uma agenda interna de proteção do Estado proteção do Estado proteção da Constituição e aí tiveram que enfrentar durante muitos anos movimentos de extrema esquerda lembramos do Madermann-Holf movimentos de ruptura e de de grande violência contra contra o Estado agora aparentemente os movimentos de extrema esquerda desapareceram ou pelo menos não são tão visíveis particularmente em termos de ameaça para o Estado e agora deu-se conta que havia um movimento um movimento nacionalista que procurava criar uma espécie de um quarto reich à volta de um príncipe enfim da aristocracia remanescente e que tinha ligações ao exército e que planeou e que teve eu diria um impulso grande durante a pandemia a pandemia como se viu um pouco por todo o mundo até em Portugal mas muito nos Estados Unidos e hoje essas coisas propagam-se com mais facilidade de país para país em função das redes sociais etc nós verificámos que criou-se a ideia a certa altura e na Alemanha isso teve impacto aqui em Portugal também de que isto o mundo estava nas mãos de um Estado chamado Estado Profundo Deep State que nos controla a todos que no fundo inventou a Covid e inventou as vacinas para nos controlar e para criar mecanismos para nos controlar e que o que é preciso é reagir a isto não respeitar as leis do Estado não pagar impostos e tentar digamos surgir deste controlo imenso e depois estes grupos ligam-se àqueles que têm estas tradicionais teorias da conspiração quer a conspiração judaica internacional quer a conspiração de Bilderberg e outras e outras que tais portanto fazem parte de uma de umas teorias da conspiração algumas legítimas as pessoas têm direito de pensar o que é a ilegitimidade começa no momento em que essas teorias da conspiração põem em causa interesses protegidos pelas constituições e portanto isso aqui em Portugal viu-se esse limite em certa altura e na Alemanha pelos vistos também a certa altura este grupo e é este o primeiro momento de afirmação deste grupo tentou fazer o rapto do Ministro da Saúde e tentou fazer o rapto do Ministro da Saúde e isto foi detectado e foi a partir do fio desse rapto do Ministro da Saúde que tinha a ver com a pandemia naturalmente que foi possível encontrar uma estrutura política com o seu braço armado militar de antigos militares que procurou que tinha ações e que tinham planos aparentemente para matar pessoas para invadir o Parlamento e para tomar o poder eu devo confessar que quando vi isto pela primeira vez na imprensa e nos primeiros dias as primeiras horas eu achei tão estranho quer dizer tomar o poder na Alemanha digamos num Estado com a dimensão que tem com as estruturas de segurança que tem tomar o poder na Alemanha mas por um visto das autoridades alemãs e não estamos a falar de pessoas ou de direita ou de esquerda estamos a falar de todos estão muito preocupadas com isto o que significa que o que foi encontrado em matéria de organização e ao que parece isto envolve milhares de pessoas e de tal maneira envolve milhares de pessoas que para além das 20 e tal pessoas que foram presas na Alemanha foram presas pessoas na Itália e na Áustria que viveu portanto estamos aqui a falar de um mundo que terá a sua importância e a razão pela qual eles saltaram para o terreiro dir-me-á mas isso tem alguma coisa a ver com a AFD bom aparentemente algumas das pessoas que estão nestas ações conspirativas tinham sido antigos militantes da AFD mas naturalmente os partidos legais como é o caso da AFD devem estar muito protegidos e evitar naturalmente que esses grupos mais extremistas e violentos possam digamos poluir a ação política porque isso seria o caminho para a ilegalização da própria AFD e portanto as coisas estão neste campo mas talvez se essa ligação no interior da Alemanha e nomeadamente com esse partido que assumidamente se diz neonazi se é difícil estabelecer essa ligação embaixador pergunto-lhe se lhe parece que é possível estabelecer uma ligação mais europeia isto é como acaba de dizer há gente que foi presa em Itália na Áustria haverá boas razões para podermos construir uma teoria da conspiração europeia de extrema direita não me parece que haja em termos de conspiração em termos de ligações políticas em termos de afinidades ideológicas naturalmente que há e em outros países aliás os Estados Unidos contribuíram para isso de forma não expectável nós nunca tínhamos ouvido falar da extrema direita dos Estados Unidos organizada falávamos do Tea Party falava-se de outras coisas nunca se tinha visto verdadeiramente a extrema direita organizada e nós verificamos que com a subida de Donald Trump e com o surgimento de Steve Bannon Steve Bannon apareceu como um promotor dessas ideias e mais do que isso queria criar na Europa uma espécie de academia de formação de pessoas de extrema direita era uma coisa na Itália e que eu creio que foi criada e funciona se nos deu erro não é? apesar do senhor se ter posto a andar no entretanto a academia na Itália funciona há aqui uma coisa que para mim é sempre o fator de separação das águas as pessoas podem ter as ideias que tiverem e quiserem as ideias que tiverem e dir-me-á mas até as ideias de extrema direita desde que as ideias que as pessoas tenham não contrariem os princípios constitucionais as pessoas podem e devem ser autorizadas a ter essas ideias desde que não contrariem os princípios constitucionais e não ponham em causa a ordem constitucional e portanto isto é tanto válido para a extrema direita que não pode ser uma esquerda e portanto quando se vê às vezes a tentativa de equiparação destas coisas nós temos de pensar o seguinte os partidos que respeitam as constituições devem poder exercer os seus direitos de expressão e de levar à prática essas mesmas ideias a partir do momento em que esse limiar toca princípios constitucionais e toca valores constitucionais aí os órgãos devem trabalhar e portanto na Europa eu não acredito que haja uma espécie de conspiração internacional de extrema direita acho que é uma coordenação internacional entre os grupos de extrema direita que vão surgindo sei lá em França em França Marine Le Pen e o seu grupo em Itália curiosamente agora com a chegada ao poder da primeira ministra italiana em Portugal o partido que conhecemos em Espanha o Vox partidos na partidos o Vams Glock na Holanda o AfD tudo isto há em todo lado há estes partidos de extrema direita como há outros partidos de outra natureza e há uma criação de uma espécie de uma ligação entre eles e há fundações que pagam isso e tem-se vindo tem-se vindo a revelar às redes é preciso que isso seja transparente e é preciso que agora o que é preciso é garantir que isso não significa que esses partidos se organizam e se mobilizam de forma ilegal no sentido de tentar derrubar os Estados por vias não democráticas aí sim aí entram entram o que entrou agora na Alemanha as polícias Muito bem obrigado embaixador vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje voltamos já de seguida com o último tema até lá Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra estivemos por instantes a falar da extrema direita na Europa vamos agora falar um pouco daquilo que parece ser ou é para alguns a extrema esquerda na América Latina ao fim de ao cabo de pouco mais de um ano Pedro Castilho não conseguiu resistir já não é presidente do Peru como é que viu toda esta mais esta confusão uma vez que este ano e meio qualquer coisa assim um pouco menos de presidência de Pedro Castilho no Peru foi marcada por uma série de equinócios complicados e de alguma forma a saída de Castilho estava marcada quase desde quando em julho chegou à presidência não lhe parece embaixador? Bom parece o regresso do Peru à América Latina à América Latina no sentido que nós o conhecemos em termos de instabilidade política exatamente em termos de ciclos breves dos poderes o que não é um bom sinal para os países para a sua estabilidade interna e para a vida política para a vida dos seus cidadãos e agentes económicos e tudo isso no Peru tinha acontecido o que já tinha acontecido noutros países como a Bolívia o surgimento de um candidato um pouco forte do sistema fortes partidos tradicionais um antigo sindicalista professor primário Pedro Castilho que apoiando-se muito em zonas eu diria pouco urbanas suburbanas e rurais consegue tornar popular a mensagem da chegada ao poder de alguém que tem uma etnia indígena e que representa digamos o outro lado daqueles que sempre dominaram o país e portanto tinha havido alguns afloramentos no passado e Castilho é a face mais evidente disso e a prova provada de que Castilho está num país dualista é que o parlamento no qual estão os deputados o congresso do Peru é constituído basicamente por gente que se opõe a Castilho portanto nós temos aqui dois poderes que desde o início se estava a perceber aliás nós falámos aqui disso que a receita para o desastre estava ali bem presente Castilho é um produto o Antón estava a falar deste programa esquerdo eu acho que ele tem alguns elementos de esquerda misturados com aquilo que é agora muito tradicional na alguma esquerda que é o conservadorismo de costumes Castilho é anti-aborto Castilho é anti-casamentos de pessoas do mesmo sexo é contra a afirmação dos direitos dos homossexuais é contra a agenda LGBT é contra é contra uma contra basicamente tudo aquilo que traduz a uma ruptura dos valores tradicionais é uma espécie de conservadorismo de esquerda que nós aqui em Portugal também temos isso bem representado exatamente como se viu mais uma vez esta semana exatamente e portanto e claro que Castilho é contra a eutanásia e portanto tudo isto ao mesmo tempo depois há uma agenda à esquerda mais social mais económica embora Castilho não tenha proposto nacionalizações mas a verdade é que Castilho desde o início defrontou-se com um parlamento que o cercou e limitou inclusive as idas ao estrangeiro Castilho não pôde ir à posse de Petro na Colômbia não pôde visitar o Papa não pôde ir à União Internacional no México não pôde ir a uma União Internacional em Bangkok estava de certo modo cercado e não podia fazer nada e o Parlamento inclusive fez uma coisa extraordinária que foi interpretar a Constituição à luz dos seus próprios interesses isto é diminuiu os poderes de Castilho na sua interpretação e aumentou ou preservou os poderes nomeadamente em matéria de impedimento de impeachment que queria fazer ao Presidente e assim foi tentou duas vezes sem sucesso sem sucesso o impeachment do Presidente a um limite mínimo 87 deputados não era atingido e agora com elementos que nós não sabemos que são verdadeiros ou falsos de acusações de corrupção que estariam ligadas a setores ligados ao Presidente procurou um terceiro impeachment e Castilho caiu eu diria nas parrelas institucional isto é tentou fazer aquilo que um Presidente digamos que não acredita na democracia que existe no seu país faz isto é procurou dissolver o Parlamento contra aquilo que eram as regras do próprio Parlamento criar um reter obrigatório e anunciou a criação de eleições para uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição a isto se chama eu vou usar as palavras da extrema direita chilena peruana isto se chama golpe de Estado e eu digo uso as palavras da extrema direita peruana pela simples razão de que isto é um golpe de Estado isto é uma tentativa de golpe de Estado mas então o golpe que foi feito de tirar o Presidente e colocar lá uma senhora como Vice-Presidente não é também um golpe de Estado é mas há uma legitimidade é um contraponto de legitimidades e portanto estamos aqui num contraponto de legitimidades mas entramos num momento em que a democracia no Peru está em crise e está em dúvida vimos por exemplo posições dos Estados Unidos contra Castilho declarações da Embaixada Americana em Lima contra o Presidente da República dizer não pode o Presidente da República fazer dá a ideia outra vez continuamos com a doutrina Monroe exatamente a América toma conta daquilo que está a seu sul e isto vale a pena talvez peço desculpa por interromper embaixador vale a pena talvez recordar que Joe Biden se não estou em erro foi dos primeiros presidentes exteriores ao Peru a dar os parabéns a Pedro Castilho nomeadamente numa altura em que internamente ainda havia dúvidas sobre a vitória de Pedro Castilho e é também o mesmo Biden que nesta altura é dos primeiros a dizer já não contamos com ele os democratas americanos os governos democráticos americanos têm essa tentação para criar alguma cumplicidade com quem vem a seguir inevitavelmente avançam rapidamente viu-se isso com Lula exatamente as coisas não estavam totalmente claras já estavam a embaixada americana a dizer isso e portanto e depois também muito rapidamente quando percebe que a relação de forças está a mudar coloca-se do outro lado e a relação de forças no Peru mudou-se muito rapidamente os grupos económicos e empresariais movimentaram-se e há enfim informações esperemos que dignas de que as ligações entre estes grupos e os grupos conservadores no Parlamento acabaram por funcionar muitíssimo bem em particular do apoio ao partido de Keiko Fujimori que era a candidata derrotada por Castilho nas eleições em 2021 e que neste momento está num papel central embora tenha partidos mais à direita mais à sua direita a controlar este processo é um processo de interioridade institucional a nova presidente diz que quer fazer eleições em 2024 Castilho queria fazer eleições para o Congresso muito rapidamente portanto ela quer manter-se precisamente no mesmo mandato no mesmo tempo de mandato de Castilho e só fazer eleições para o Congresso em 2024 parece-me que é possível o embaixador parece-me que sim apesar das manifestações de rua apesar dos mortos já há mortos nestas manifestações de rua eu não acredito que haja porque estas eleições de 2024 e o anúncio estas eleições já são uma concessão às manifestações de rua e portanto eu acho que o Peru vai entrar num tempo de excepcionalidade sobre a tutela e o papel desta senhora mas não sei se entrará numa situação mais trágica porque essa seria uma espécie de uma guerra civil que seria dramática para um país que apesar de tudo nos últimos anos tinha alguns índices económicos interessantes que vieram a declinar no último ano e meio acha que para uma resposta rápida acha que esta questão do Peru pode ser o início da derrocada do bloco de esquerda em que se tornou a América Latina Eu não sei se na América Latina há um bloco de esquerda na América Latina há um conjunto de países em que a esquerda chegou ao poder nos ciclos tradicionais da América Latina mas não parece que haja uma coordenação neste campo vamos ver em que medida o sinal que Lula Silva dá à América Latina funciona ou não como um fator de alguma ligação entre eles é o único que o pode fazer mas eu não acredito que haja uma coordenação nessa matéria e as pessoas que foram eleitas Guilhermo Petro na Colômbia o Boric no Chile Lula são pessoas de natureza diferente de por exemplo Maduro na Venezuela independentemente de poder haver aqui alguma complacência ao nível do discurso da relação etc até porque se presentem-se todos eles que estão atacados pelo mesmo inimigo isto é pelo mesmo adversário que é a direita e a extrema direita mas eu não acredito que haja uma grande coordenação nesta matéria e o mundo e o mundo não está para isso o mundo hoje em dia já não está para estes tempos muito bem obrigado embaixador o programa Arte da Guerra fica hoje por aqui continua a acompanhar-nos no podcast e nos sites do Jornal Económico e para a semana voltaremos com três novos temas até lá obrigado e para a semana